O que é a causa que faça sentido, seja ela qual for? Ela tem que fazer sentido para a pessoa e, idealmente, que faça sentido para a comunidade como um todo. O modelo diferente do hospital é isso, comunidade compartilhando os problemas e querendo resolver. Você imagina o hospital em números, ele interna 900 pessoas por mês, realiza mais de mil procedimentos cirúrgicos, passam cerca de 7 mil pessoas no pronto-socorro. É um formigueiro, sem dúvida nenhuma, o hospital. A gente precisa ter conhecimento para poder caminhar dentro do hospital e não acabar saindo sempre no mesmo lugar. Eu sempre digo aqui, a gente já precisa de um GPS para se locomover aqui dentro. Olhando pelo hospital, parece que foi feito tudo de uma vez só, porque está tudo bem padronizado. Era um grupo de taxistas que tinha em Jaraguá do Sul, que na época se chamava chofer. É o pessoal que fazia o trajeto de Jaraguá do Sul a Blumenau, transportando doentes. E não raro, pelo estado das pessoas e pelas condições do trajeto até Blumenau, muitas das pessoas pereciam no caminho. Então, se diram a necessidade de construir um pequeno hospital. Os choferes fizeram uma associação e começaram a arrecadar dinheiro, fundos para a construção do hospital. Mas com a presença dos nossos padres à frente, coordenando os trabalhos, toda a comunidade envolvida, trabalhando, participando. Então, em 1936, no dia 22 de outubro, inaugura um hospital para poder atrair um médico para vir para cá, uma equipe para poder atender a comunidade. A dona Inês me levou lá para cima, me falou como estava difícil a assistência médica. E eu senti quase que um apelo na voz dela. O centro cirúrgico era muito, muito pobre. A lâmpada cirúrgica era simplesmente um foco, foco de forte, de 200 watts, uma coisa dessas, um calor danado. Tinha um velho aparelho raio-x lá de um pique, que nunca funcionou aquilo. E, de resto, fora da dona Inês, eram meninas que ela educou, que buscou lá no interior, que moravam no hospital. E que ela ensinava, assim, aos fazeres básicos da enfermagem. E, evidentemente, ia aumentando a população, aumentando, consequentemente, o número de enfermos. E o padre já não dava mais conta de prestar toda a assistência e queria também o hospital mais próximo da igreja. Então, resolver idealizar um novo espaço para acolher o Hospital São José. Eu estranhei, mas, padre Alberto, que construção esquisita. Eu acho que tem uma ala para cá, outra ala para lá, mais outra ala para cá. É um projeto onde ele busca um modelo novo de hospital e ele é implantado nesse formato diferente, sui generis, o formato de estrela. E aí isso levou o tempo necessário de conseguir os recursos. Eram feitas festas e também se faziam muitas rifas. Transferido para cá, em 1959, ele começa a operar nas instalações. O hospitalzinho São José, que ficava no alto do morro, ele fica disponível à comunidade luterana. Funda lá o Hospital Jaraguá e o Hospital São José, então, continuam as suas atividades. Parece que estavam quatro alas prontas. Aí vieram as irmãs. O D. Gregório é que nos pediu para a gente assumir. Então, em 60, nossas irmãs vieram. A clausura, que as irmãs ocupavam o espaço, é onde está funcionando a UTI, lá em cima. E na época, também, o hospital dava alojamento para as enfermeiras que trabalharam no hospital. Quando cheguei aqui, é um hospital pequeno. Nós não tínhamos, inclusive, gerador. Quando apagava a luz durante a noite, nós fazíamos parto à luz de vela ou com uma lamparina. Fazíamos cirurgias. Tinha que cuidar para não pegar vela dentro do campo cirúrgico. Os plantões eram no final de semana, não eram remunerados, eram para o labor. E você, se tinha dinheiro para pagar, você cobrava consulta. Se não ficava assim pelo prazer de poder ajudar a pessoa. Era interessante também que o hospital produzia as próprias hortaliças. Era uma coisa sadia. Até tinha uma criação de porcos aqui ainda. Eu tenho fotos das nossas crianças brincando com os porquinhos aí. A chefe do centro de ginecologia obstetrícia é a irmã Frida. Uma irmã de origem alemã, de uma personalidade muito firme, extremamente correta, rígida. E que nos ensinou um rumo. Tinha costumes interessantes. Ela andava pelo hospital com os bolsos cheios de chaves e chacoalhava essas chaves. Balançava, tchlem, 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 balançava essas chaves. Então, as pessoas sabiam quando ela vinha. Mas, quando ela queria ouvir alguma coisa, ela não balançava as chaves e chegava sorrateiramente. Então, pegava as enfermeiras ou mesmo os médicos comentando assuntos que ela queria saber. As escondidas. E, com isso, ela descobria muita coisa. E era interessante esse sistema dela. Eu as admiro muito. Porque, às vezes, a gente sentia nelas a dificuldade. Ou, às vezes, até a incapacidade de exercer determinada função. E elas procuravam suprir isso, administrar isso. Elas sentiram que elas estavam extrapolando a vocação. As irmãs compareciam na associação empresarial ou, então, nas empresas, pedindo auxílio para ajudar a pagar o 13º salário, para fazer alguma provisão de pagamento de férias e assim por diante. Irmãs, vocês têm que aprender a administrar uma administração mais aberta. Deixando a classe empresarial se envolver com vocês. Vocês não podem só chamar, pedir para a gente, para o auxílio, quando o hospital está na UTI. O primeiro conselho formado já com um grupo de empresários, não de forma como hoje, mas de uma forma mais restrita, mais participativa, foi em 1991. As limitações eram tão grandes que, nessa época, ainda foi a época que nós fizemos rifas. Precisamos contratar um gerente geral, um gestor. Não tinha recursos. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos, em termos de infraestrutura física, eu me lembro, começamos pelo lugar mais difícil, pelo lugar onde havia as maiores deficiências de, quem sabe, um ao sofrimento, que era a Alas Santo Antônio. Mas um ponto que parecia mais relevante foi a questão da enfermagem. Treinamento para todas as nossas enfermeiras. E aquilo foi evoluindo e aconteceu até uma escola de enfermagem. Compramos um primeiro equipamento de ultrassonografia, um grupo gerador. Imagina uma UTI que está com um paciente lá, ao pé da instabilidade da energia. Era o comecinho de equipar o hospital. A segunda virada foi em 2004, com aquele contrato de cooperação com a Associação Comercial. O Hospital São José está inviável, sob as palavras delas. Ou nós vendemos o hospital, ou nós fechamos. E, uma terceira, nós queremos ver como é que os empresários podem nos ajudar. E nós nos centramos muito na criação de um conselho de administração. E, quando nós iniciamos aqui, tinha alguma coisa em torno de 6 mil metros de área construída. Porque teria sido mais barato demolir e começar tudo de novo. E o grande trabalho se deu porque a atividade hospitalar não podia ser interrompida. Tínhamos um cronograma a seguir. Evidente que nós tivemos que refazer esse cronograma, porque havíamos pensado de um tamanho. E, na medida em que nós fomos executando, foram aparecendo outras demandas. A capela é a única parte do hospital que ficou praticamente intocada. Foi reformulada, hoje ela está muito bonita, mas ela nos traz a lembrança, a responsabilidade, indiferente da religião. Essa nós fizemos questão de mantê-la. Exatamente para ficar fiel com a história desse hospital. Nós chegaremos praticamente a 12 anos de trabalho para entregar à comunidade um hospital extremamente moderno, muito, muito bem equipado e de dimensões respeitáveis. Nós chegaremos a 306 leitos, 11 salas de cirurgia, 30 leitos de UTI. E, neste momento, o hospital está em uma fase bastante avançada de credenciamento para iniciar transplantes aqui no Hospital São José. Vamos colocar que o transplante, junto com a oncologia, a neurocirurgia, ele agrega muita qualidade, ele vai estimular o serviço de ponta. No hospital vai estimular a pesquisa, vai estimular o futuro de Araguá do Sul com a vinda do curso de medicina. E o hospital no futuro, ele vai ser um hospital escola. O Hospital São José acolhe, neste momento, 14 médicos residentes. Viramos escola. Que passo fantástico! E o que nós queríamos é que as pessoas estivessem bem preparadas para atender bem, atender com educação, com cortesia. Eu falo sempre para os meus jovens, cada médico tem o seu CEP, competência, ética e piedade. Se você puder dar carinho para esse paciente, você tem 70% da sua cura já praticada. Até hoje eu digo assim, o dia que eu perder a capacidade de chorar, eu vou perder a capacidade de ser médico também. A medicina, ela sempre deve estar ligada ao sentimento humano. Se nós perdermos o nosso sentimento, nós perderemos a capacidade de tratar o outro com dignidade, com amor, sem interesse. E essa dose de comprometimento faz toda a diferença no Hospital São José. Teve momentos que eu me emocionei. Num domingo, 10 horas da manhã, por algumas vezes, eu via um grupo de cantores tocando música. Um grupo de palhaços tentando trazer um pouquinho de alegria para as crianças. Isso é muito bacana. A essência do fazer o bem sem olhar a quem, é isso que desperta a gente para fazer um trabalho voluntário. E hoje, a gente pode dizer, o trabalho da entidade mantenedora da Associação São José é um trabalho voluntário. Os associados, eles doam o seu tempo quando membros do Conselho Deliberativo para propiciarem a continuidade da instituição. Os voluntários vão continuar, a pastoral vai continuar e, se possível, intensificar. Isso ainda foi as palavras do Dr. Paulo. Então, se tiver de não fazer um conselho, mas de ter um desejo, o desejo é que nós tivéssemos mais pessoas comprometidas e muitos voluntários para fazer a diferença. Música 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 Música